Hoje é segunda-feira, dia 31 de dezembro, o último dia do ano de 2018. Mas o que a gente quer saber realmente é se aqueles que planejaram, que realmente, se realmente conseguiram alcançar o seu objetivo nesse ano de 2018 e saber também da população o que eles esperam do ano de 2019. Eu estou esperando agora de 2019 ser melhor, né? A gente trabalhou bastante, agora vamos dar uma passeada, né? 2018 foi um ano bom para o senhor? Pois, vim ali agora na coisa, comprei um carro novo, trocar nesse aqui para poder viajar, né? Então valeu a pena? Teve bom, não, teve bom, até agora teve bom, trabalhamos bastante, né? Mas fazer o que, né? A vida é essa, né? Graças a Deus. Foi um ano bom para o senhor? Foi muito bom. E o que o senhor espera de 2019 agora? Ah, eu espero que seja muito bem, né? Seria melhor do que o ano de 2018, né? Graças a Deus, muito bom, né? Agradeço a Deus em primeiro lugar porque foi um ano de grandes realizações, de grandes obstáculos também, mas foram superados. E só agradecer a Deus e a toda a nossa sociedade, as pessoas que tem realmente, que fazem parte da nossa vida e que a gente siga firme nesse propósito do amor, da paz e da felicidade. Foi um ano bom? Conseguiu realizar o que você queria? Sim, graças a Deus. O que você espera de 2019? Saúde, né? E para a gente esperar, né?